Tira a fralda da frente Fala filha Filha Fala meu amor Beatrice Senhora, eu tenho que ver Tá amor, gravou isso Vitória Tira a fralda da frente gay hoje, né? E aí, irmão? Ele tá mais pra gay hoje, né? Esse é o meu marido lindo, junto com a minha filha maravilhosa, ao lado do Dindo. Viu? Que coisa mais linda, a família toda reunida. Tudo junto reunido? Tudo junto reunido.